Música Banca da Fratelinha, se daqui a cor resposta ao concesso com a nova eleição do Comissário Anticorrupção. Vice-Presidente Banca da Fratelinha, Maria Angélica Arangel da Cruz, a declaração que representa a bancada parlamentar, realiza reunião convocatória e a sala conferência do Parlamento Nacional Quinta. Tanto a agenda, o Parlamento Nacional se realiza eleição do Comissário Fonkak e o Ranglima Fulanmarsutina. Não é a agenda, mas a agenda é o agendamento do Comissário Fonkak. Não é o que se discute. Nós estamos agora, o líder bancada, o presidente bancada, o senhor Jair Liliur. Nós estamos em vice-presidente bancada, mas nós estamos em torno a liderança bancada, nós estamos em torno a liderança do presidente do Parlamento de exercício. Nós estamos discutindo com a agenda, o senhor Jair Liliur. Nós estamos em torno a liderança bancada, depois a regração, depois a liderança bancada, o senhor Jair Liliur. a reunião bancada, depois a gente se apresenta também. A lei exige 49 deputados que têm que ser presentes, mas a gente se apresenta. A gente não vai discutir a bancada, a gente vai ter a decisão, a gente não sabe, a gente participa. Pronto, consenso, a gente vai ter, mas a gente vai ter a reunião com a bancada, então a gente vai ter a reunião bancada para a decisão. Segunda ou terça, segunda ou terceira, dia quatro, decidir ser eleição para o presidente Capcom. O candidato C, isso já tem, mas parece que você pode ter acesso a segunda-feira para apresentar o presidente Capcom para o eleição. Antes de novo, o governo de Jússi, Conselho Ministro, propõe na Rangroa do Parlamento Nasional, a Nessã Sérgio de Jesus Fernandes da Costa Ornai, nebeda da União, assumiu na cargo o ministro de Justiça. No Rio Pereira dos Santos, ato o Parlamento, eleida com o comissário Foncac, mas beto agora a representante-povo, se dá o calo a votação com o comissário Foncac, tem a bancada a apoio ao governo na oposição, se dá o que há consenso. Rohimadiyah Domingos Pere, Zimen.